Bom pessoal, agora oficialmente boa tarde a todos Espero que todos estejam ouvindo a minha voz e conseguindo me ver Só para reforçar e dar o joinha lá de novo Para ter certeza que todo mundo está ouvindo E todo mundo está conseguindo me ver Todo mundo está conseguindo ver também o material Beleza, e qualquer coisa vocês podem interagir também no chatzinho aí do lado esquerdo Que eu vou respondendo as perguntas Então deixa eu me apresentar primeiro Eu sou o Jeff, eu sou o gestor aqui de Marketing Intelligence da CIV E vou agradecer antes de mais nada Vou agradecer aqui mais um convite, mais uma oportunidade Que o e-commerce Brasil vem fomentando as empresas A contribuir um pouco, a compartilhar o conhecimento específico de cada segmento Então a CIV já fez alguns webinars esse ano Então o último que a gente fez foi sobre o mercado de fabricante Como é que o fabricante monitora o preço do varejo Tem uns estudos bem legais que a gente conseguiu apresentar Já falando um pouco também de como monitorar o preço Um pouco de gestão de e-mail marketing, monitoramento de frete Então ao longo do ano, acho que foram cinco webinars Eu espero que hoje eu consiga atender as expectativas de vocês sobre a Black Friday Um estudo também que a gente conseguiu desenvolver Para dar um panorama para vocês conseguirem se planejar Agora que eu falei um pouquinho do que a gente já fez aí no e-commerce Brasil O que eu faço aqui na CIV Se vocês puderem escrever aí rapidinho de que empresa que é Para eu também conhecer um pouco vocês e ir guiando aqui um pouco a apresentação De acordo com cada segmento Eu não consegui ver todo mundo, mas antes eu estava Os dez minutinhos eu consegui ver que tem bastante gente do varejo Tem um pessoal de agência Eu dei uma fuçada no LinkedIn de vocês Então seria legal vocês colocarem aqui Qual a empresa que vocês trabalham O segmento, o que vocês quiserem colocar Só para eu ir guiando a conversa Então aqui já está respondendo o João Bilhões e-commerce, Mega Mamute Casa do Gaúcho, Coisa de Moda Pescador, pô legal Pessoal da Mobile Maravilha pessoal Pessoal também de Sex Shop Uma loja e-commerce, loja física Legal, tem bastante pessoal da Estrela 10 Maravilha O pessoal também quer iniciar o e-commerce E a Marcia está mandando Muito boa essa interação gente Vou começar aqui a fazer a apresentação do material E se vocês tiverem alguma dúvida Como eu vou apresentar um material que tem bastante número É um material novo Podem ir interrompendo aqui Que aí eu vou respondendo Para vocês Tá Então o pessoal aqui da editora Maravilha Então começar Tá Então como o assunto é Black Friday A semana que vem aí é a data que O maior volume de venda Do e-commerce E o tema Quatro passos para vender ainda mais na Black Friday Então eu vou explorar um pouquinho Esse assunto ao longo da apresentação Só que antes de começar a fazer Eu mudei de slide gente Todo mundo conseguiu ver agora Que eu estou num slide com um negócio do Google Aí e tal Se dá o joinha Eu vou falar o que é ok Beleza Então maravilha Tá funcionando Então antes de fazer essa apresentação Eu pesquisei no Google O termo né Black Friday E aí o que que aparece Nos principais resultados de busca Então o primeiro que é uma data Extremamente concorrida Então você vê ali o pessoal fazendo anúncio Tanto de viagem Americanas Abrastemp O pessoal fazendo Um investimento muito pesado Para aparecer E ficar presente Na cabeça do consumidor E um outro Dado interessante Quando eu fiz essa busca Eu sei que é um pouco óbvio Mas vale a pena comentar Na Black Friday Assim como no e-commerce Todas as empresas De todos os segmentos Estão presentes Então aqui tem varejista Tem fabricante Tem agência de viagem Tem Tem o próprio site Do Black Friday Aqui Bem posicionado Por ter um conteúdo Também relevante Então é legal A gente Saber Quais são as empresas Os segmentos Que estão aqui Dentro do Webinar hoje Para a gente conseguir Ter uma conversa Bem Bem direcionada Para cada público Tá Então vou falar um pouco Também de varejo Como que o pessoal Tá se preparando Quais são As análises Que a gente pode fazer E para a indústria Eu vou falar um pouco Também Não estava na pauta Mas É legal Ter um pouquinho Também de De noção De como que funciona O monitoramento Desse segmento Tá Então aqui Para dar uma noção E ainda Dentro desse Desse contexto De Google Eu ainda procurei Como vender mais Na Black Friday Não existe Uma fórmula mágica De como vender mais Então o que eu acabei Fazendo foi o seguinte Falei Pô eu vou Dar meio que um Um presente Lá para o pessoal Eu vou dar um resumão E enquadrar a minha Apresentação Dentro dos principais Temas Que apareceram Dentro Do resultado de busca Do Google Então eu acabei lendo Uns 10, 15 artigos E todos os artigos Eles se resumem Em mostrar Por exemplo Os indicadores Da Black Friday Então tem muito Muito artigo Comentando Qual é o faturamento Quanto que foi No ano passado Qual que é a previsão De crescimento Quantos pedidos Foram feitos Sobre o ano anterior Então tem uma parte Muito numérica De Black Friday Porque é uma data Extremamente importante Então tem e-commerce Que faz em um dia Um mês Dois meses Então O volume de venda É muito alto Então por conta disso Também é muito abordada A questão do estoque Então você tem que ter Um volume Comprado Que já vem Sido planejado Desde o começo do ano Muitas vezes É Uma negociação bem forte Com os fornecedores Também tem que ter Um plano B Um produto que está No seu estoque Pode ser substituto Daquela oferta Que você Você negociou Com a indústria Tá Pra você conseguir Substituir esses produtos Então você colocou Lá um produto A Que você vai fazer Uma oferta Espetacular Como é uma data Que vende muito Pode ter um A.2 Que se acabar Aquele produto Você tem um plano B Aí na manga Tá A parte dos descontos Isso é uma coisa Interessante Eu acabei Conversando com algumas Pessoas antes De fazer esse webinar Falei Pô vou falar De Black Friday Fiz um estudo Vou apresentar Para o pessoal O pessoal Vai ter alguma dúvida E algumas pessoas Alguns amigos Falou Pô Mas Pô Jeff O Black Friday Então se um site Tem mil produtos Todos os produtos Do site Vai ficar com uma Uma condição De 80% de desconto 90% 70% Então é uma ótima data Eu falei Olha Não é bem por aí Não é bem assim Normalmente os sites Eles escolhem Alguns produtos Para dar um desconto Mais agressivo E são ofertas Que o pessoal Coloca Para ter um volume Alto de venda Em poucos produtos Então Eu coloquei Como anúncio Aí Nesse slide Que esse é um tema Que eu vou abordar No estudo Que foi feito Com os DAS Do ano passado Então A gente Conseguiu Fazer uma análise Antes E depois A Black Friday Para identificar Quais são Quanto De desconto Que o varejo Dá E a quantidade De produtos Desconto agressivo Eu vou Eu vou Fazendo Umas pausas Aqui Pessoal Para responder A pergunta Que vai surgindo O Wilde Está perguntando Uma empresa Pequena ou média Quando ela Anuncia Que vai na Black Friday Ela não pode Perder venda Antes Deixando os clientes Esperando o dia 27 Para os descontos Tá É uma excelente Pergunta Eu acho Que a gente Coloca no lugar Do consumidor Então Respondendo A pergunta Tem vários estudos Que já vem Sinalizando Tanto aqui no Brasil Quanto lá fora Que a Black Friday É um Canibalizador Do Natal Então Antes não tinha Black Friday Você deixava Para comprar Os produtos No Natal Esse ano O que está acontecendo Muitos sites Já começaram A fazer Algumas promoções Antes da Black Friday Para ter uma sensação É De desconto Na cabeça do consumidor É Não tão agressivo Quanto da Black Friday Mas Já para ir preparando Então tem o Pre-Black Friday O Esquenta Tem vários sites Que fazem isso Com relação A comunicar Que vai ter O Black Friday Acredito Que Por conta Desse canibalismo Natal Sim Eu acredito Que as pessoas Podem esperar Um pouquinho Para comprar Na Black Friday Agora Com relação A perder Venda Eu acho Que não é Perder venda O termo Eu acredito Que a parte De planejamento De algumas compras Que o cara Vai fazer Na Black Friday Tem até sites Que organizam As listinhas Para fazer A conta Porque são Descontos Que valem Muito a pena Então a venda Do dia a dia Por exemplo Você tem um site Que vende Sei lá Celular Então A demanda De acordo Com o que você Está vendendo Ela Não é que você Vai perder A venda Mas algumas pessoas Sim Vão deixar Para comprar Na Black Friday Se eu respondi Pode dar um joinha E dar um ok Ou se tiver Mais alguma dúvida Pode me falar Maravilha Beleza Então toda essa parte Dos descontos Tem uma parte Também Em tudo Que eu Dei uma olhada Antes Dos KPIs Que o pessoal Acaba Olhando Na Black Friday Com relação Tanto com relação A concorrência Com relação A informações Da sua loja Então eu vou passar Um pouquinho Como que O pessoal Costuma analisar Não só na Black Friday Mas como é que olha E analisa Os dados Da sua loja Margem A venda O estoque A visita E como é que se analisa Isso junto com os dados Da concorrência O seu preço O preço da concorrência A disponibilidade Etc Então isso é legal A gente ter um panorama Também E a parte da concorrência Como é que Como é que você faz Esse monitoramento Então tem a parte Do QPA E tem a parte Da concorrência E tem um assunto Também Tem que estar Black Faltou um F ali A parte do Do pós Black Friday Então nesse estudo Que dessa vez Eu vou até Colocar um aprendizado Eu já vou apresentar O estudo Antes Para Vocês terem noção Dos números Uma das perguntas Que eu vou responder O pessoal Deixa o desconto Depois da Black Friday Então a gente vê que Por exemplo Ano passado Teve muitos sites Que a Black Friday Continua E etc Então a gente vai Mensurar isso De uma forma mais quantitativa Tá Então Só dando uma Uma geral Já que a gente está falando De como vender mais De alguns toques Que a gente vai Vai falar aqui Eu faço questão Eu faço questão De compartilhar Essa matriz Esse quadro Aqui De geração De venda Então Como é que Se lê isso daí Para você aumentar A sua venda Que é o lado esquerdo Você tem duas grandes alavancas Ou você traz mais clientes Para o seu site Ou você aumenta o ticket médio Então antes você vendia Por exemplo Só celular de 300 reais Agora você vai vender Celular de 500 reais Ou você traz muito mais clientes Para compensar aquele cliente Que comprava De De 300 Tá A Helena está perguntando aqui Tem muito site Grande Que antecipa Tipo um esquenta Black Friday Isso é melhor Do que estender Olha Helena Na Na Eu acho que as duas Uma mescla das duas coisas Porque é um período muito quente Acho que novembro como um todo Depois da Da Na segunda quinzena de novembro Na internet como um todo Já começa a falar de Black Friday Uns mais outros menos Esse estudo que eu vou mostrar Vai mostrar um pouco do Do tamanho do apetite Que os sites tem Depois da Black Friday Tá Um pouco É um pouco antes Um pouco depois Então respondendo a sua pergunta Acho que o depois É muito mais Muito mais Agressivo do que o antes Tá Então Acho que tem Tem um pouco das duas coisas Tudo bem Então A parte A parte do faturamento Você tem essas duas grandes alavancas Na parte de cliente Ou você traz mais visita Ou você melhora a conversão E no ticket médio Você aumenta o preço do produto Ou você faz o consumidor Comprar mais E tem no carrinho Isso com relação a venda Com relação a rentabilidade A conta é um pouquinho Diferente Para aumentar a sua rentabilidade Ou você diminui o custo Como Você faz uma negociação Melhor dos seus produtos Aí você faz uma negociação Com o fornecedor Para você conseguir um produto Com custo menor Ou você fica mais eficiente Na sua operação Pode automatizar algum processo Eliminar Alguma despesa extra E vem a parte do preço Que é o que a gente vai falar Também bastante Ou você pode aumentar o preço Do seu produto Ou do seu sortimento Como a gente falou No canto ali Do faturamento E aí você pode fazer isso De algumas formas Olhando para a concorrência Ou de uma forma Que você analisa A elasticidade do produto E fala Pô, o produto que eu vendo A 100 reais Se eu vender a 105 Ou a 95 Qual vai ser o impacto Na minha demanda E aí tudo isso Conversa muito Com a questão do faturamento Só trago isso Porque é muito importante A gente conseguir Ter um Ter uma visão Também mais Gerencial Com relação a essa parte De venda A Marcia Camargo Está perguntando Como operar Com produtos tabelados Pela empresa O Marcia Você é varejista Ou fabricante Que aí eu consigo Responder melhor A sua pergunta Com relação A os itens tabelados Enquanto você me fala Eu vou passando aqui Mas eu vou Eu vou responder já Tá Então o estudo Os quatro passos Que eu vou passar aqui No nosso bate-papo Vou mostrar agora Já um estudo Sobre a Black Friday De 2014 Um pouco De alguns toques Como que monitora O preço antes Durante a Black Friday Acho que tem bastante Coisa legal aí Que dá pra compartilhar Mostrar um pouco Dos principais Que vocês podem analisar Também Tanto na Black Friday Quanto no dia a dia Do seu site Quanto da concorrência E mostrar um pouco De algumas dicas Sobre o pós-Black Friday Que a gente vai ver Um número bem legal Aqui Do pós-Black Friday Tá A Marcia perguntando Uma empresa de consultoria Para quem se iniciou No e-commerce Bom Marcia A questão dos itens Estabelados Né Uma visão Do fabricante O fabricante consegue Através de soluções Por exemplo A CIV tem uma solução Que o fabricante Passa pra gente Qual é o limite mínimo Ou seja O preço tabelado dele Ele consegue analisar Isso no varejo Qual é o varejo Que tá furando mais o preço Quando que o varejo fura Se esse furo Vem do marketplace Em média Quanto que o cara fura Então a gente fez um estudo Que o outro webinar Que eu fiz anterior a esse Depois eu posso Mandar esse estudo pra você E quem tiver interesse Que ficou bem interessante Que a gente analisou Que de todas as trocas De preço que o varejo faz Né 69% das trocas Fica abaixo do limite Definido pela indústria Né Em média O varejo fica 15% Abaixo desse preço tabelado Ou seja Existe sim Uma negociação com o varejo Pra Pro varejo conseguir Fazer aquele Aquele preço Porque aí um baixa Um outro reclama Aí um liga pro fabricante Que o outro tá fazendo Enfim A gente vive muito isso E por outro lado Você também consegue Manter um relacionamento Com o seu varejista Que consegue deixar o preço Dentro do seu Dentro do seu Posicionamento Tá Então Pode me passar Algum Um e-mail Que eu consigo passar Esse estudo pra vocês Tá Tá bem interessante Né A gente consegue dar um panorama Em 20 categorias Né Se eu não tô enganado O segmento de editora É o segmento Que o pessoal Mais O pessoal do varejo Mais fura O preço da indústria Né Se eu não me engano Editora TV Enfim Tem todos os números lá Né Então Boa parte dos furos de preço Já acontece através Do marketplace Então a indústria Além de se preocupar Com o preço Também tem que se preocupar Quem tá vendendo o produto Tá Então Existem sim Formas de Monitorar isso Tudo bem E aí Quem tiver interesse Que esse webinar Que a gente fez O anterior Tem esse estudo E Tem bastante indicador Aí O pessoal já tá querendo Aí O Fernando vai querer o estudo Só mandar um e-mail Depois Quando eu receber a lista Do e-commerce Brasil Eu mando pra todo mundo Aí O O estudo Tá Então indo Na Na nossa agenda aqui Né Tô passando de slide Eu vou mostrar pra vocês O estudo Que Que foi feito agora Aqui com os dados De 2014 Tá Eu vou gastar um tempinho Aqui Investir um tempinho Explicando a metodologia Se vocês não entenderem Pode me 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 cobrar aqui Tá Me perguntar Então o que foi feito Né Como a CIV Monitora hoje Mais de 4 milhões de produtos Em 8 mil sites A gente conseguiu ver o seguinte A gente pegou Do dia 17 Até o dia 27 Do 11 Foi um dia antes Da Black Friday 9.896 produtos Qual foi o maior preço praticado Nesses 38 sites Tá Então pegou os produtos E olhou o preço dele Pegou o maior Né Que seria o preço Sem o desconto E aí durante a Black Friday No dia 28 Qual foi o menor preço Praticado daquele produto Tudo bem E depois da Black Friday A gente Manteve o menor preço Pra ver o seguinte Né Pegando um exemplo aqui Né Um produto Que custa 100 reais E na Black Friday Foi 60 reais Se ele foi 60 reais Depois da Black Friday Até o dia 7 Ele conta nessa Nessa análise Com base nesse Monde de informação Né Eu coloquei 3 perguntas Que eu vou responder E apresentar Pra vocês Esse estudo Né A primeira pergunta É na Black Friday Quantos produtos Que teve a diminuição De preço Por que que isso é importante Porque por exemplo Pega aquele meu amigo Lá que eu falei Com ele Ele falou Pô Imagina que aquele site Lá Que é esse desse escopo Ele vai baixar o preço De todos os produtos E aí eu vou responder A pergunta aqui Pô Quantos produtos Que baixou o preço Durante a Black Friday Tá Só que A Black Friday Não é Não é Como não são em todos os produtos O pessoal anuncia Né Ó Aqui é o produto Aqui é o Selo Black Friday É Os descontos agressivos Eles estão em alguns produtos Então Em quantos produtos Desse Um monte de produto Que a gente analisou O desconto foi maior Que 50% Tá E aí sim A gente consegue ter uma noção De como que foi a Black Friday Do ano passado Né Numa 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 amostra aqui Significativa Né De quase 10 mil produtos E 38 sites Né E uma vez que esse produto Baixou o preço Mais de 50% Quantos produtos Ficaram com aquele preço Aquele desconto Agressivo Até o dia 7 Tá Então esse é o escopo Do estudo E agora eu vou mostrar As informações Só gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida Com relação a metodologia Que aí eu consigo já explicar Se alguém tem alguma dúvida Eu paro aqui e explico Senão eu já começo a Apresentar o estudo Beleza Todo mundo entendeu Maravilha Então seguindo a linha Do 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 racional do estudo Então Dos 9 mil produtos Né O que teve a setinha aí Do Pro dia da Black Friday Teve 66% Que tiveram algum desconto Na Black Friday Tá Então a gente vê sim Que os sites Eles tem sim Um ajuste de preço Né Pra baixo Durante a Black Friday Tá Se a gente pegar É Independente do tamanho Do desconto Né Teve 61% Dos descontos Pode ter sido 1% Pode ter sido 80% Ele ficou até o dia 7 Tá O que eu quero mostrar Nesse slide Primeiro é que Na Black Friday Né Não são todos os produtos Que mudam o preço Tá E que a maioria dos produtos Mais da metade Continua Até o Até o dia 7 Tá Então Isso daí a gente A gente fez questão De De mostrar O Lucas Tá perguntando Quais categorias Que a gente monitorou Tem um slide Lucas Que tem As categorias Se eu não me engano São 12 categorias Né Vai Desde Telefonia Livro Games Informática Então Representa bem O cenário de um e-commerce Tá E de qualquer forma Esse material vai ser Disponibilizado pra vocês A gente já vai chegar lá Beleza Então Vocês ficam Né Com esse Com esse material E já pra ter essa noção Do que tá acontecendo Na Black Friday A próxima pergunta Seguindo a linha Aqui do estudo Quanto Quanto desse desconto Né Mudei aqui agora Que foi mais do que 50% Então indo no racional aqui Dos 6 mil produtos Que mudou o preço Né Teve 4 mil produtos Que teve um desconto De até 15% Né Que representa 62% Dos 6.517 1.700 produtos De 15 a 30 526 produtos 526 produtos De 30 a 50% E teve 4% Dos produtos Né Que dá aqui 250 E 256 produtos Que o desconto Foi maior Do que 50% Né Então O que que é legal aqui Primeiro O site não dá desconto Em todos os produtos E que A Black Friday Né Ela teve Uma parcela Significativa Do desconto Que foi aplicada Em 4% Dos produtos Tá Pessoal Tudo bem Até aqui Acho que tem Bastante informação Procurei deixar O mais simples Possível Para dar Esses recados Para vocês Mas se vocês Tiverem alguma dúvida Pode me perguntar Tá Então De tudo Que mudou De preço Teve 4% Que foi Um desconto Um pouco Mais agressivo Indo Para outra Para a próxima Pergunta E aí Aqui tem A resposta Do Lucas Que tem as categorias Não Foram todas Essas categorias Aqui Né Quantos descontos Acima de 50% Que foi até o dia Que foi até o dia 7 Então O pessoal Faz o desconto Na Black Friday Né Daqueles 4% Dos produtos Que são os 256 Produtos aqui 71% Dos descontos Acima de 50% Fica até o dia 7 Então O que a gente Vem O que a gente Observou Que eu falei Um pouco lá No início Daquele slide Que tinha O negocinho Do Google Lá Da analogia Que eu fiz Mais da metade Dos descontos Vamos colocar aqui O desconto Mais agressivo Os produtos Que o pessoal Colocou no site Ficou até o dia 7 Tá Então Isso é uma informação Aí eu pensei O seguinte Pô Eu tenho aqui Todas as categorias Do estudo Então Eu vou analisar Né Por exemplo Como é que eu leio Esse gráfico Das categorias Tá Telefonia Ele O verde O verdinho Ali Significa Que Todos os produtos De telefonia Que teve um desconto Maior do que 50% Com relação Aquele racional Que eu mostrei Todos os produtos Eles ficaram Com desconto Até o dia 7 Tá E esses todos os produtos Fazendo um comparativo Daqueles 4% Que são os produtos Que teve um desconto Acima de 50% Telefonia Aqueles 4% É 19 Ou seja Traduzindo tudo Pra simplificar Telefonia Todos os produtos Que são os 19% Que teve um desconto Acima de 50% Ficou com esse desconto Até o dia 7 Ou seja Telefonia É a categoria mais Vamos colocar Mais agressiva Dentro desse racional Que ficou com maior Quantidade de produtos Com desconto agressivo E por mais tempo Tá Se a gente analisar o preto A outra categoria Foi a categoria De eletrônicos Depois games E assim por diante E tá na ordem Das categorias Que estendem mais O desconto Acima de 50% Até o dia 7 Pessoal Vocês entenderam Se quiser dar um joinha Sim ou se não Eu posso explicar tudo De novo Mas é legal vocês entenderem Porque é bacana Vocês analisarem isso O pessoal Tá perguntando Se tem informação De imóveis Na parte de Hobby, lazer A gente buscou Nesse Primeiro material Aqui Que a gente tá apresentando Em primeira mão Pra vocês Colocar essas categorias Porque são categorias Que a gente pegou Do ano passado A gente pegou Uma amostra De produtos Que tinham Em mais de Se eu não me engano Cinco lojas Tem todo um racional Mas Eu tenho essas informações Sobre outras categorias Tá Eu só preciso confirmar Depois vocês me mandam Um e-mail Que eu consigo ver Se a gente tem Dentro desse estudo Se tem essas outras categorias Roupa e calçados O John tá perguntando Aqui se tem roupa e calçado Roupa e calçado Uma que eu tenho Certeza que Dentro desse racional Aqui não tem Porque Como a gente olhou Os produtos Que tem Em mais de Se eu não me engano Cinco lojas E roupa e calçado Tem Tem uma boa parte Dos produtos Que são exclusivos E tem a parte Da variação Então Eu vou ficar devendo Essa Essa parte aí O John Parte de moda Tá Então aqui é mais Os produtos Que todo mundo tem Ou que tem mais produtos Tá O pessoal tá perguntando Aqui O gráfico de preto É o dia D Não entendi O preto Isso É do dia Do dia 28 Tá Então Como é que lê O preto Tá Isso é legal Você ter perguntado A gente viu Eu vou voltar aqui A gente viu No slide anterior Que 4% Dos produtos Teve um desconto Acima de 50% Beleza Maravilha E aí Como é que tá Esse 4% Entre as categorias Ou seja Em telefonia Né 19% Dos produtos Teve um desconto Acima de 50% No dia 28 Na Black Friday Pra gente ter uma noção Uma outra coisa Que eu busquei Também Naquela Naquela parte De fazer uma mineração De dados ali Pra trazer esse conhecimento Pra vocês São as categorias Mais buscadas Na Black Friday Tem vários Sites soltando Essa informação Então tem lá Telefonia Eletrônicos Eletrométricos Informática São as categorias Que mais vendem Então Web shoppers Então as categorias Que todo mundo vende Respondi Beleza Então Esse estudo Ele traz Alguns insights Interessantes Pra vocês Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode perguntar Mas eu acho que é legal A gente ter essa noção De que não são todos Os produtos E os produtos Ficam até Durante um certo tempo E que as categorias Têm essa Essa diferença De comportamento Tanto da quantidade De produtos Que ficam Até quando ficam Aqui é legal A gente ter Essa ideia Tá Então por exemplo No outro extremo Livros Que só tem 3% Os produtos Acima de 50% O pessoal Não estendeu O O desconto Até o dia Até o dia 7 Tá Então Isso que é legal Mostrar também Tem categoria Que é mais E categoria Que é menos Tá O João Dias Perguntando aqui Que eu não respondi A dúvida Pô João Desculpa aí Deixa eu voltar aqui Pra ver se eu consigo Pegar sua pergunta Se você puder Até adiantar aqui João Dias Se puder Colocar de novo Público Ah desculpa Passou aqui O pessoal começou A comentar aqui Até se eu não perdi Mais nenhum aqui Cara Foi mal Que público De luxo Público de luxo Tem boa aceitação Na Black Friday Ou pode manchar A imagem da marca Por participar De uma promoção Popular Olha eu acredito Que é uma onda Que Pô Veio pra ficar Desde concessionária De luxo No ano passado Eu acompanhei Algumas Algumas informações Tinha Por mais que Que o cara Até não Às vezes não dá Um desconto Tão considerado Tão considerável O pessoal anuncia Então a Black Friday Aqui Carro Aí o cara Dá alguma condição Lá Que eu acho Que é o momento Também Do consumidor Ter essa impressão De 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 Preço baixo E De levar Algum tipo De vantagem Então Dependendo do posicionamento Da marca Eu acredito Que não vai manchar A imagem Dependendo da forma Que você comunica Então eu acredito Que não Que não tem Nenhum tipo De problema É óbvio Que você pegar Uma marca Por exemplo Que vende uma bolsa Por sei lá 50 mil reais E o cara Colocar uma bolsa Com desconto Muito agressivo Acho que pode Começar a ter Uma desconfiança Ali De uma pessoa Que comprou a bolsa Por 50 mil E fala Pô Essa bolsa O pessoal Pusou na bola Com relação a isso Também Para não ter Uma confusão Com relação ao valor Pago E o valor percebido Acho que no geral Eu não vejo problema Acho que as empresas Cada vez mais Vão surfar nessa onda Só tem que adequar A comunicação Para não acontecer Isso que você comentou De manchar A imagem Tá Perfeito Então na parte do estudo Gente Depois eu mando Para vocês Isso Esse material Se tiver alguma dúvida Pode me falar E aí Basta Como a gente teve Bastante informação É legal a gente Comentar aqui Até se vocês quiserem Compartilhar alguma experiência Que vocês já tiveram No ano passado Ou A Black Friday Nesse ano Se for a primeira vez Para alguém É legal Vai interagindo Que também eu vou Respondendo algumas perguntas Comentando aqui Com o pessoal Tá A Neila comentou Um assunto bem importante Que algumas categorias Não estendem os descontos Pelo fato Dos produtos De apostas Se esgotarem Um excelente ponto Então De algum De alguma forma Isso daqui Tem Tem Uma parte Que eu vou comentar Disso Mas é legal Que eu já adianto Então Por exemplo Eu comprei um produto Com uma condição Muito boa Do fabricante Lá em abril Maio E eu vou vender Aquele produto A 100 reais Sendo que a média Era, sei lá 180 E aí aquele produto Foi por meia noite Uma hora Três da manhã Acabou o produto Então Também tem essa questão E aí você tem que ter o produto Substituto Para Deixar o consumidor Comprando Porque aquele é um produto Quente do seu site Tá Então tem boa parte sim Neila Que nem chegou E que acabou No site Que a gente analisou Tá Aqui Letícia Cavalcante Teixeira Só pode entrar no Black Friday Com 80% Empresas que trabalham Com até 20% Não recebem um bom retorno Bom Letícia Tem Tem Um Na verdade O Procon Eu vou Responder a sua pergunta Com Algumas Informações Tá Pra entrar no Black Friday O consumidor Ele tá cada vez Mais Mais esperto Com ferramentas Que vai permitir O cara Fazer uma busca Pesquisar Se aquele desconto Ele é real Ou não Tá Então Se um produto Que nunca Teve um desconto Vamos colocar um produto Tabelado Um celular Uma fralda Um produto Que a indústria Conseguiu Manter ali Um preço Por exemplo Esses 20% Que você comentou Já vai ter um bom retorno Porque o cara Nunca teve o produto Nunca teve um desconto Tá Então Respondendo a sua pergunta Não é só 80% Que pode entrar no Black Friday Cada empresa Tem que escolher bem Os produtos E o desconto Pra aquele consumidor E obviamente Ficar de olho Na concorrência Se a concorrência Também tem aquele produto Ela vai O consumidor Vai acabar Optando por uma outra opção Tudo bem? Então tem essa questão Tem uma outra questão Que eu ia falar mais pra frente Mas é legal Já adiantar Que a gente está falando Que o pessoal está interagindo Legal É a questão Da oferta Compensar para o cliente Então por exemplo Se eu tenho um produto Que um tempo atrás Eu aumentei o preço E aí eu vou Que o pessoal tem muito isso Essa percepção Da metade do dobro Black fraud E etc Então cada vez mais Os consumidores E os órgãos O PROCON Ele está de olho Porque ele pede Por exemplo Eu quero uma Uma demonstração Você vai colocar um produto Na Black Friday Com 80% de desconto Então eu quero saber Eu quero Que você me prove Que você Nunca praticou aquele preço Nos últimos 60 dias Para o consumidor Ter a percepção De que ele não está sendo enganado E que você não está aumentando Não manipulou o preço dele Porque tem muita Possibilidade Do pessoal fazer isso Então tem essa questão Do histórico também Então Tem uma oferta relevante Não necessariamente Tem que ser 80% de desconto É um produto Que tem um valor percebido ali A Cintia está perguntando aqui Está comentando Que elas vão fazer um desconto Apenas no dia 27 Tem alguns produtos Esperamos movimentar bem a loja Então até complementando O que a Letícia comentou O ano passado Representou 20% Do faturamento do mês Então excelente Aqui Cintia Muito obrigado Pela sua participação De comentar esses dados aqui O que a gente tem De percepção Até com os clientes Que a gente conversa Acaba conversando É que É um dia que Muitos sites Fazem um mês O que não fez em um mês Vai fazer em um dia Tá Então O pessoal está perguntando aqui A Márcia está perguntando O produto tabelado É muito desejado Corrobora com isso Que a Letícia perguntou E eu acabei comentando Aí o Wilde está perguntando Que a empresa onde ele trabalha No segmento de confecção Estamos entrando Na primeira vez O nosso Podem Entre de 12 a 25 Então perfeito Muito obrigado Muito obrigado Cintia Letícia Márcia E o Wilde Por complementar O conhecimento Acho que é bem legal Esse tipo de webinar Que todo mundo Consegue participar Então Foi legal Essa interação Para ver que Não é 80 Nem 20 Nem 10 Vale a pena Acho que isso Que tem que estar Todo mundo tem que estar De olho E o consumidor está de olho Então Quando a gente pega Tudo isso que vocês falaram Pega para o estudo Que foi feito A gente começa a interpretar Os dados E começa a ter um conhecimento Um pouco mais Difundido Então por exemplo Nem todos os produtos Participam da Black Friday Por isso que tem que escolher Bem as ofertas Então Tanto no exemplo Do Wilde Que vai colocar De 12 a 25 Um vai fazer Só em um dia Então isso é bem interessante O que a gente viu É que apesar de alguns Colocar só no dia O desconto vai até A próxima sexta Um pouco mais para frente Em 2014 Telefonia Tablet informática Foram as categorias Que teve mais desconto E uma coisa interessante Que o pessoal Que está vindo a primeira vez Na virada de quinta para sexta No momento que você está ali Com as suas campanhas Divulgou É muito importante Acompanhar os itens Que o pessoal está mais visitando No seu site Então Não precisa analisar Todo o portfólio Pois o produto Que eu coloquei na Black Friday Eu vou ver se o cara Está entrando no meu site E se eu tenho Se eu tenho aquele produto E a concorrência também tem Porque se você Fez uma oferta E a concorrência Já está agressiva Ou acompanhou você Porque um pode acompanhar o outro É interessante avaliar Se vale a pena Pagar Se vale a pena Comprar Aquele preço Para você seguir E não perder a venda Que você planejou Porque se você perder Vai impactar no estoque Vai impactar em uma percepção De preço do consumidor E assim por diante Tá A Ana Camila Oliveira Tem alguns livros Que serão utilizados Como âncora Então Isso é um ponto Bem importante Que a Ana comentou Tem os produtos Que são os boi de piranha Que o cara coloca 95% 90% Isso não é enganar o consumidor Então são produtos Que você conseguiu Uma negociação E você está colocando E os outros Você vai compensando Aquela experiência Do consumidor Tá Inclusive Ana No estudo Que eu vou mandar Para o pessoal Livros foi a categoria Que eu acho que eu já comentei Que teve a maior Quantidade de furo No varejo Nesse outro estudo Quando a gente analisou A indústria Então o livro sim É uma categoria Que a Marcia também comentou O produto tabelado É o mais desejado O livro tem normalmente Tem o preço de capa E etc Então Qualquer desconto Que você dá ali O consumidor já percebe Tá Então seguindo por essa Seguindo a nossa agenda aqui A Ana Ah participou do outro webinar Maravilha Então acho que você já tem O estudo né Ana Perfeito Muito bom Então como que Algumas dicas aqui De como monitorar Antes e durante A Black Friday Então Boa parte disso A gente acabou adiantando Então garanta Que suas ofertas Não tenham Não tenham sido Ofertadas por um período Menor Nos últimos 60 dias Porque o consumidor Tá de olho Antes da Black Friday Você tem que ver Como é que está O posicionamento Versus os principais concorrentes Então isso é bem interessante Você conseguir por exemplo Eu coloquei um produto Na minha home Coloquei Mandei e-mail Divulguei E etc E o concorrente Está com preço menor Consumidor Na internet Para ele visitar Uma outra loja Ao invés de ele pegar Um ônibus e andar É só ele mudar A aba do navegador Então a concorrência É muito mais Mais agressivo Então além dos preços É muito importante Em todos os webinars Que eu faço Que tem oportunidade Mudar um pouco A mentalidade do pessoal De não monitorar Só o preço Tem que monitorar O item que o cara Está vindo no seu site Tem ferramenta Para isso hoje O próprio analítico Você consegue ver Taguear isso Então é muito importante Que vocês tenham Esse tipo de cabeça Para analisar Eu vou monitorar Os itens que eu estou Mais perdendo Ou Ganhando Visita E eu tenho Que estar competitivo Naqueles itens Com isso Você consegue ver Tem muita visita Mas está vendendo Ou não está vendendo Por que? Então Não está vendendo Por conta Eu estou com Às vezes até Pode ter um produto Que está com muita visita E o produto está indisponível Já aconteceu isso Com até alguns clientes Da Civi Que acabou comentando Isso com a gente Eu não estou Convertendo Porque o meu frete Está mais caro O meu prazo de entrega Está mais caro A imagem do meu produto Não está tão boa O conteúdo Não está tão bom Então você consegue ter Esse monitoramento Para fazer Essa correlação Um pouco mais inteligente Então além do preço É importantíssimo Não tirar o olho do estoque Acho que foi a Marcia Que comentou Que o produto Acaba Alguém comentou Que o produto acaba Então isso é importante Senão o produto Vai acabar Porque a única certeza Que eu tenho aqui É que a grande maioria Dos produtos Que você vai colocar Vai acabar Porque vende bastante E você consegue Fazer esse tipo De monitoramento Você consegue Monitorar as ofertas No mínimo Até dez dias Depois do evento Porque aí você consegue Ficar de olho Na concorrência E ver se aquele preço Seu está mais competitivo O Marcia Desculpa Você perguntou Como monitorar O que? O preço A concorrência O conteúdo Se puder Aí eu consigo Falar um pouco melhor Aqui Dessas A concorrência Então perfeito Então por exemplo Através de soluções Como a CIV Você consegue Estipular Eu tenho Cem produtos Estou dando um exemplo Tenho cem produtos E eu tenho dez lojas Que eu quero Monitorar o meu preço E o preço da concorrência E aí O que empresas Como a CIV Faz É a gente vai buscar Esses produtos Na concorrência E vai Mostrar Através de um De um De um portal De um site Qual é o seu preço Qual é o preço da concorrência Qual é o histórico de preço E etc Tá Não vou entrar em muito detalhe Da solução Mas Marcia Depois se você puder Eu agradeço Mandar um e-mail E aí eu Tenho o maior prazer De ou eu Mostrar a solução O time comercial E etc E aí a gente consegue Te ajudar Com Com essa parte Tanto tirar dúvidas E explicar Como é que funciona a solução Tudo bem? Maravilha Aqui a parte dos QPIs Que tem um material Bem interessante Que eu vou mostrar Uma vez que a gente fez o estudo Dei algumas dicas Acho que é legal Tanto na Black Friday Quanto Após a Black Friday No dia a dia Vocês conseguirem Ter uma noção Do que vocês conseguem Monitorar No dia a dia Então por exemplo Quando você olha para o mercado Você olha Quantos produtos Eu estou mais caro Com relação ao menor preço Do mercado Qual é a diferença média Porque as vezes Eu estou com um produto A 100 reais O cara está a 110 Eu estou mais barato O outro está a 100 Eu estou a 80 Eu estou mais caro E assim por diante E a ruptura na concorrência Que o produto está indisponível A parte da minha loja Eu olho mais para dentro Então a parte do mercado Olha para fora A parte da minha loja Olha para dentro Aí tem a parte da venda Aí tem a parte da venda Faturamento e quantidade Quanto que eu estou vendendo Qual é o meu share Entre as categorias O meu estoque A minha margem A visita e a conversão As duas coisas Têm que se unir E aí eu vou mostrar Alguns exemplos Aqui de como vocês Podem fazer isso Até se organizar Para na Black Friday Ter um acompanhamento Por exemplo Igual esse aqui Então por exemplo Aqui eu estou mostrando As métricas do mercado O preço e a disponibilidade Então a primeira coluna É o produto Então tem o produto A E aí tem o site Que eu coloquei aqui Aleatório Então tem aqui O site Em homenagem ao meu filho Aqui já é pai do Rafa E aí tem o Tricar O BB História E cada produto Ele está em cada site E aí na coluninha Depois do verdinho Que é americana Você tem lá Menor preço Então para cada produto Eu sei o meu preço E o menor preço do mercado Eu sei qual é a loja Que tem o menor preço E aí eu sei um status Eu falo Pô Quando eu comparo A minha loja No caso aqui A marrom Que é a jequai do Rafa Com o menor preço Eu estou mais caro Do que a Tricar No de baixo Eu não tenho concorrente Eu estou exclusivo Então por exemplo Na Black Friday Vocês podem Fazer esse tipo De monitoramento Ou quem tem a solução Igual a Siri Pode fazer esse tipo De consulta Ou até mesmo Ter uma oportunidade De colocar isso Para rodar Ou depois Ou antes da Black Friday Para conseguir fazer Esse tipo de monitoramento E aí Uma das métricas É o percentual De produtos mais caros Então nesse exemplo Eu vou pegar Os mais caros Que é o status Da última coluna E aí eu vou dividir Pelo total de produtos Que tem o preço Na concorrência Nesse caso aqui 3 sobre 4 Então eu tenho uma métrica Que consegue me Falar qual é a minha Competitividade com o mercado Então 75% dos produtos Eu estou mais caro Tá E aí só considera Os produtos que tem preço A outra informação Que é bem importante Fazer a análise É a parte Da diferença do preço Então eu vou somar Todos os preços Da minha loja Com os menores preços Do mercado Só para os produtos Que tem preço E aí eu vou falar o seguinte Pô, então na média Eu estou 75% Mais caro Desculpa Em média Eu tenho 75% Dos meus produtos Estão mais caros E 22% Dos meus produtos É A diferença média Eu estou mais caro Em 22% Do meu preço Então Em média Eu tenho um produto Que está 100 reais E o cara está com Um produto Vendendo no site dele A Sei lá 70 reais Que eu estou mais caro É 20% Então isso é importante Para vocês conseguirem Ter esse tipo de monitoramento Por exemplo Na Black Friday É que a gente está falando De Black Friday Aqueles produtos Que você Apostou Que você colocou Investimento Colocou o selo E etc A primeira A concorrência tem Se tem Está disponível Se você Só você tem Aquele produto É a hora De você Surfar Aquela onda Sempre monitorar Se o produto Está sendo visitado E etc Para você conseguir Fazer Esse tipo De acompanhamento Tá E aqui Por último Não menos importante Na parte de mercado Toda a parte De ruptura Então por exemplo Os meus produtos Quantos produtos Que eu tenho E o mercado Não tem Então eu tenho Por exemplo Nesse exemplo 20% Do meu portfólio Que é um produto Que é o produto B Sobre todos Que só eu tenho Então quantos produtos Que você tem E a concorrência Não tem Você vai fazer Esse monitoramento Na Black Friday Você vai fazer Isso depois Como que você Está se planejando Porque O que O que a gente tem Aqui também Tem outros estudos Que mostram Vou até adiantar Que na próxima No dia 8 Eu vou fazer Um estudo Da Black Friday Desse ano Então a gente Vai ver O desconto médio Como é que foi Essa parte Do antes E depois E etc Então é muito importante Vocês conseguirem Ter Esse tipo De acompanhamento Do Do que vocês Estão monitorando Com a concorrência Saber por exemplo Quantos produtos Que eu tenho A concorrência Não tem Quantos produtos Que eu estou Mais caro Mais barato Qual é a média E assim por diante Eu ia fazer Um gancho aqui Porque na média Por exemplo Não é só Na Black Friday Que diz desconto Então por exemplo A gente tem Outros estudos Que mostram Que no primeiro Semestre de 2000 Agora desse ano O e-commerce Fez mais de 2 milhões De trocas de preço A gente analisou Fez um estudo Tem também Essa parte E tem toda Essa parte Também do dinamismo E do desconto Então a gente já fez Alguns estudos Que mostram Por exemplo Que o desconto médio Do e-commerce Quando paga à vista É 8% O cara Quando dá um desconto Ele dá um desconto Um pouco mais agressivo Que foi o que a gente mostrou aqui A Vanessa Blanco Perguntando aqui Se eu recomendo Alguma ferramenta Oi Vanessa Então Como eu falei Com a Marcia A CIVI Tem essa Essa solução E com certeza Eu recomendo a CIVI Obviamente E aí a gente pode conversar Depois Você me manda um e-mail Eu vou ter os dados De vocês E a gente vai entrar em contato E conversar Sobre esses próximos passos Tudo bem gente Então a parte Aqui do mercado É muito importante Vocês terem Esse tipo De acompanhamento E aí só fazendo Um grande resumo Que é legal Ter essa parte Também Então a gente falou Do estudo E a gente falou também Do percentual de produtos Mais caros O gap de preço E etc Trazer um pouco Desse conhecimento Para quando vocês Ou vocês conseguirem Fazer esse tipo De monitoramento Com uma solução Igual a CIVI Conseguir tirar Esse tipo De conhecimento Para no dia a dia Conseguir transformar Um monte de dados Em uma decisão Que você vai tomar Que a gente tem aqui Muito claro A gente vai ajudar Em duas partes Aumentar a rentabilidade E aumentar a conversão Na parte da conversão Eu vou pegar os produtos Que eu estou mais caro Eu vou baixar o preço De todos Eu vou baixar o preço Para os mais relevantes Para os mais visitados Para os que eu apostei O que eu estou muito mais barato Que é a questão Do gap de preço Estou vendendo um produto A Vou posicionar aqui Porque é estranho Estou vendendo um produto A 100 reais O cara está vendendo A 200 Então tem alguma coisa Estranha no meu price Então eu tenho que Aumentar o preço Mas também não posso Perder venda Então é esse recado Que eu queria deixar Para vocês Mostrando todas Essas métricas Aqui é uma parte Um pouco mais qualitativa Uma leitura De cada um dos QPIs Eu já falei Então eu vou passar Essa parte aqui E ir para a parte Das métricas Da sua loja Então O que é muito interessante O que a gente Acaba vendo No dia a dia Até Na experiência Que eu já tive Também Em outros varejistas É Precisa cruzar A informação Da concorrência Com a informação Com a informação interna Então por exemplo Se eu sou uma loja De bebês Que eu tenho Nesse caso Cinco categorias E eu Eu tenho essas informações Eu tenho que começar A fazer algumas Planilhas Dashboards Tem uma pessoa Que vai olhar para isso E vai me dar Essa resposta E falar o seguinte Ó Eu Eu tenho uma venda De 35 mil Em alimentação Eu vendo tantas peças O meu preço médio O meu estoque E assim por diante A margem A visita A conversão E o meu sortimento Essas são as informações Internas Eu só fiz questão De compartilhar Esse material Com vocês Porque a gente Está falando De Black Friday Então como tem Muita informação Que a gente passou No estudo E falar um pouco Da concorrência Então Esse material Faz parte De um outro webinar Que eu fiz Depois também Vou ter o maior prazer De compartilhar Com vocês Para ter um Maior aprofundamento Em como que cruza A informação Interna da loja Com a informação Do mercado Então aqui É só para ter uma noção Para não tirar o olho Também da informação Da loja Informação da concorrência É importante Mas tão importante Quanto a informação Do que você está Performando No dia a dia Tá Então Toda essa parte Agora eu vou Dar algumas dicas Aqui do pós Do pós evento A Marcia perguntando Uma coisa Você desovar o estoque Outra coisa Você saber comprar Para vender Na Black Friday Excelente Excelente ponto Marcia Vou até Compartilhar aqui Com uma certa importância Que a parte Do 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 consumidor Falar o seguinte Beleza Tem um desconto No site Que é 90% Mas é um produto Que para mim Não tem o menor valor Por exemplo É um produto velho Um produto Que está encalhado Então o consumidor Ele sempre vai querer Um produto Com o maior desconto Possível Um produto novo Então ele tem que ter Essa percepção Por isso que é importante Planejar Por isso que é legal Esse bate papo Que a gente está tendo Que por sinal Foi muito bacana Um ano antes Do Black Friday Do ano que vem Então legal Ter um estudo Legal a gente conversar Legal para quem está chegando A gente conseguir fazer Esse tipo de conversa Para Para dar essas dicas Porque as vezes O pessoal pode pensar Eu vou colocar lá O desconto 90% Vou colocar um monte De quinquilharia E o consumidor vai gostar Muito pelo contrário A Letícia Você compartilha Esse material Vou compartilhar A Letícia Esse material Depois tem um vídeo Que o Comercio Brasil Manda também E aqui por último Não menos importante Todas Algumas dicas Do pós Black Friday Então é muito importante Ter uma comunicação Personalizada Para os consumidores Que vão entrar No seu site Para a primeira vez Então É uma Super oportunidade Para vocês conseguirem Fazer esse cara Fidelizar Voltar Comprar Não comprar Só na Black Friday Então o cara Vai comprar Vai deixar todos os dados Você vai saber O que ele comprou Se ele é um cliente novo Faz um atendimento diferente Faz um email marketing Personalizado O que ele comprou Segue esse cara Tem um monte de ferramenta Que faz isso por aí Uma coisa que a gente Começou a falar agora Compartilhar os principais Aprendizados com o time Então tem muita empresa Por aí Faz a Black Friday Aí chega em Agosto Setembro Vamos planejar a Black Friday Não Vamos começar a planejar a Black Friday Já em 30 de novembro A Black Friday Esse ano Que agora é no dia 28 30 já tem que ter um debriefing Ali do que deu certo O que deu errado Então isso é muito importante O estoque Que comprou Que encalhou Quais foram os itens Que eu tinha A concorrência tinha E eu estava perdendo em preço Onde que eu converti menos E assim vai Então além do preço É muito importante também monitorar O valor do frete O prazo de entrega Então Com relação a soluções A CIVI também consegue fazer Esse tipo de monitoramento E aqui Por último do último Como não era o foco Mas é muito importante Falar também Do assunto do momento Que é o marketplace Então se você vende através De marketplace Alguém não sabe Ou não conhece muito bem O conceito de marketplace Ou eu posso falar já E tranquilo Se alguém não conhece Pode escrever aqui Que eu falo Sem problema nenhum Então por exemplo O que é o marketplace O marketplace Por exemplo Eu tenho uma loja Que vende caneta Deixa eu acessar aqui Pronto Então vem do caneta Aí eu tenho o meu site Canetas.com.br E aí eu tenho vários custos Que eu preciso pagar Para manter a minha operação de pé Eu preciso investir em marketing Eu preciso investir Num data de pagamento Eu preciso ter uma infra Eu preciso colocar produto Cadastrar produto Pô Tem vários custos Que eu preciso fazer O que que a Amazon Isso foi uma coisa Que a Amazon começou Um tempo atrás Falou o seguinte Pô Então Eu vou Eu como marketplace No Brasil Tem americanas Tem Outro site Que consegue fazer Esse tipo de coisa O Extra Walmart Magazine Luiza Eles falam o seguinte Pô Então o cara da caneta Não precisa você vender O produto Só no seu site Faz o seguinte Coloca o seu Seu catálogo De produto Seu sortimento Dentro do meu site Aí quando você Entra no site Por exemplo Da americanas E você busca A caneta Vai estar lá Vendido Entregue Por caneta.com E aí a caneta.com Disponibiliza Todo o sortimento Dela dentro da americanas Aí ela paga Uma comissão Para americanas E a americanas A caneta.com Não precisa se preocupar Investir em marketing Em teu gator de pagamento Toda a transação Ela é Iniciada E terminada Na americanas E a caneta.com Só vai entregar O produto Ou seja Tem vários Cases De clientes Que colocam Os produtos E a venda Vai lá Para cima Então É importante Conhecer esse conceito Quem não conhecia Deu para ter uma noção Basicamente O marketplace É um shopping Quando você vai No shopping Center North Você coloca A sua loja Dentro do shopping Paga Uma mensalidade Ali para o cara E o cara Consegue te dar Toda a infraestrutura Para você comercializar Os seus produtos E o submarino Tem também O yield Então Tem o submarino Americanas Shoptime Tem vários Que tem Esse tipo De Informação O pessoal Está perguntando Aqui Qual a média De custos Para participar No marketplace Então Vira em média De 10 a 15% Desculpa De 10 a 20% Então tem Essa 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 comissão Não tem esses números Mas a gente tem Como a gente tem Americanas Submarino E o shoptime E o shoptime Aqui dentro Do grupo Que faz parte Desse ecossistema Que é da B2W A gente tem Todas essas informações Também Vou ficar muito Agradecido Se vocês quiserem Esse tipo de informação Eu posso direcionar Para vocês Aqui Para o pessoal Tá O pessoal Está perguntando Aqui Beleza Você tem Alguma dica Para vender Mais Para quem Vende Através De marketplace Tá Então tem Toda a questão Do Do básico Que você fazia Na sua loja Você também Fazia no marketplace Então Você expor O seu produto Bem Com uma descrição Boa Com a imagem Com o vídeo Até com o nome Do produto Bacana A Civi Tem também A solução Que faz Todo esse monitoramento De conteúdo De nome Descrição Imagem Para ver Se está certa Quando busca O produto Se está aparecendo Então Você só mudou Do seu site Para um site Para um site De um terceiro Tá Então Você consegue Ter esse tipo De 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 Performance Melhor E obviamente Que tem a questão Do preço também Então Você está colocando No marketplace Para você aparecer No buy box Quando você entra Por exemplo Na americanas Você vai aparecer Lá A oferta Principal Tem vários critérios Que Faz com que Você Vai Vai ser o primeiro Então O preço é um deles Então é muito legal Além do conteúdo Da experiência Você entregar No prazo Você tem que ter Uma experiência Boa no marketplace Não é qualquer loja Que pode vender Porque senão Mancha a imagem Também do marketplace Então é legal Ter uma mescla De experiência E preço Tá Então Muito bom isso O pessoal está perguntando Aqui Você tem uma dica Beleza Posso usar o marketplace Para testar Um e-commerce Perfeito Pode testar sim Tem muita indústria Fazendo isso Colocando os produtos Através do marketplace Para Para vender Tem vários poréns Sobre isso Depois Foi até uma boa Para a gente fazer Até um webinar Sobre esse tipo De assunto Mas aí O Ailton Depois pode mandar E-mail Me adicionar Depois vou deixar Aqui meus contatos A gente pode conversar Melhor Tá Para aqueles empresários Que ainda tem receio De ter um e-commerce Próprio Perfeito Quem faz a entrega Somos nós Hoje no marketplace Tem um modelo Que é mais conhecido Aqui no Brasil É o modelo Que o marketplace Não faz a entrega Quem faz a entrega É o seller Que é o vendido Entregue por A caneta A caneta É o seller Tá E aí vocês podem Ter esse modelo Na Americanas Tem alguns Alguns Exemplos De Alguns pilotos Que a gente já está fazendo Para fazer o Fulfillment Que é você Coloca o seu produto lá A Americanas Além da transação Vai conseguir entregar Então isso é uma É uma iniciativa Mas também Direciono para os especialistas Aqui E vocês vão ter Todas as informações Tá Exemplo A Americanas Nos paga isso Você coloca o seu produto lá E tem uma conciliação E aí você vai receber O consumidor pagou E você vai pagar Uma comissão Para o marketplace Nesse caso Americanas Tá Então deixei por último O marketplace Porque é um assunto Também que a gente está Vivendo aqui Legal Então os marketplace Vai ter muita oferta Boa também Através da Black Friday Então por isso Que eu deixei aqui E aqui Dica Tem que ter urgente Uma palestra disso aqui A gente fez Um webinar Aqui O nosso Responsável Por isso O Lucas Melman Ele é o responsável Pelo marketplace Aqui da B2W Ele fez um webinar Há pouco tempo Me manda um e-mail Que eu acho que não subiu ainda Lá nos vídeos Do e-commerce Brasil Mas tem Material bem bacana Sobre isso E eventualmente A gente faz alguns eventos Aqui também Sobre esse assunto Os interessados Podem me mandar um e-mail Que eu consigo Passar isso pra vocês Tá Mas muito bom Aí o retorno Sobre o marketplace Com certeza Tem um estudo Que eu fiz também Sobre o marketplace Hoje cerca de 20% Dos produtos Já são vendidos Através dessa modalidade Isso foi em agosto Que eu fiz Então A gente vem Tem que atualizar Esse número Mas já dá pra ter Uma noção Dessa informação Como tem muito estudo Muita coisa Me mandem O que vocês precisarem Eu vou compartilhar Com vocês Qual o custo Eu já comentei Que tem uma variação Percentual E pode direcionar Aqui Que eu vou Passar aqui Com o pessoal Você está perguntando Aqui no marketplace Se eu não posso fazer O marketing Dos meus produtos Todo o marketing Você vai fazer E direcionar Para o marketplace O marketing Seria o marketplace Que vai fazer Porque a audiência Dele É grande O suficiente Para suprir A necessidade De você fazer Um investimento Então obviamente Que você pode fazer O marketing Seria muito mais Na parte do conteúdo Mas Para o marketplace Vender os produtos Seria a venda Por consignação Eles pagam Que vendem Um produto Eles pagam Quando vendem Um produto Isso Você deixa O seu produto Lá E você paga Uma taxa Quando você Vende o produto Você paga Uma comissão Entendeu Então maravilha Deixa eu ver aqui Por estar dentro Desses grandes Obrigado Eu quero os materiais Eu vou anotar Tudo isso aqui Qual outro Além do marketplace Eu anotei Todos os e-mails De vocês Vou anotar aqui Todos os e-mails Que vocês pediram Sobre esse tipo De assunto Todos os materiais Que eu tenho aqui Eu vou Eu vou compartilhar Com vocês Tá E Vou deixar Os meus contatos Também E vocês podem Entrar em contato Comigo Para tirar Qualquer tipo De dúvida Com relação Ou material Ou marketplace Então é legal A gente Trocar essas Essas ideias Tá E aí eu vou Como a gente Estendeu aqui Um pouquinho Sobre o marketplace Eu vou Encerrar aqui A apresentação Agradeço A participação De todos Só vou pedir Um minutinho De vocês Que eu vou Encerrar aqui Tem uma pesquisa Que vocês vão fazer Então muito obrigado A todos Tenham um ótimo dia Uma ótima semana Na próxima semana De Black Friday E contem Comigo E com a Silvia Para ajudar vocês A ficarem mais competitivos E entenderem um pouquinho Mais sobre esse mercado Fazer com que vocês Aumentem as vendas E a rentabilidade Dentro do e-commerce Pessoal Muito obrigado Tenho todos Uma excelente Final de quinta-feira E um bom feriado Para todo mundo Obrigadão E um bom feriado E aí E aí E aí E aí E aí